E aí, beleza? Não vou demorar. A carta foi escrita pelo próprio Daniel Alves, onde ele conta sua história lá com o Zaninho Juazeiro. Segue o Instagram no canal. Lá, além de avisar sobre os vídeos, tem conteúdo exclusivo. Segue também o perfil pessoal. Links na descrição. A carta foi escrita pelo Daniel Alves em 2017. Portanto, farei algumas atualizações. Eu vou começar contando um segredo. Na verdade, você pode tomar conhecimento de alguns segredos nessa história. Porque sinto que sou incompreendido por muita gente. Nós vamos começar com esse primeiro segredo. Três meses atrás, quando o Barcelona fez sua incrível retomada contra o Paris-Germain pelas Champions League, eu estava sujeitando a cada lança e sentado no meu safado. Você pode mostrar a partir da leitura de jornais que eu esperava que meu antigo clube perdesse. Mas, quando meu irmão Neymar marcou aquele lindo gol de falta e o Polícia Fá está gritando para a televisão. Mas, quando o Sérgio Roberto operou aquele milagre aos 50 minutos do segundo tempo, um dos demais torcedores do Barça, a Rádio do Mundo, ele estava ficando completamente maluco. Porque, a verdade é que o Barcelona ainda está no meu sangue. Fui desrespeitado pela culpa dos dirigentes quando eu saí do clube. Não era embaçado. É simplesmente a maneira como eu me sinto a respeito. E você jamais pode dizer algo diferente a esse respeito para mim. Mas, não é possível jogar por um clube ao longo de oito anos e alcançar tudo o que nós alcançamos e não ter esse mesmo volume no coração para sempre. Dirigentes, delegadores e membros do conselho vêm e vão. Mas, o Barça nunca vai desaparecer. Quando eu fui para o Juventus, eu fiz uma promessa final para a culpa do Barcelona. Eu disse, vocês vão sentir saudade de mim. Eu não quis dizer, como jogador, o Barça tem muitos jogadores incríveis. O que eu quis dizer foi que eles iriam sentir saudade do meu espírito. Eles iriam sentir saudade de alguém que prezava tanto pelo ambiente e pelo clube. Eles iriam sentir saudade do sangue que eu derramei todas as vezes que eu coloquei a camisa no Barcelona. Preste atenção. Antes de eu enfrentar os melhores atacantes do mundo, Messi, Leymar e Jean Ronaldo, eu estudo as suas forças e as suas fraquezas como uma obsessão. E então eu planejo como vou atacar. Meu objetivo é mostrar ao mundo que Dani Alves é estar do mesmo nível. Talvez, eles me driblem uma ou duas vezes. Certo? Tudo bem. Mas irei para cima deles. Também. Eu não quero ser invisível. Eu quero palco. Mesmo aos 34 anos, depois de 34 troféus, eu sinto que tenho de provar isso todas as vezes. Hoje, Dani Alves tem 36 troféus. Mas ainda é mais profundo do que isso. Pouco antes de cada partida, eu sinto a mesma rotina e fico de frente ao espelho. Por cinco minutos, eu bloqueio todo o resto. Então, um filme começa a rodar. Na minha cabeça, é o filme da minha vida. Na minha cena, eu tenho dez anos. Eu estou dormindo numa cama de confeto na pequenina casa da minha família, em Juazeiro, na Bahia. O chão é tão fininho quanto o seu dedo mendio. A casa cheira a terra molhada e ainda está escuro lá fora. São cinco da manhã e o sol ainda nasceu. Mas eu tenho de ajudar o meu pai na nossa fazenda antes de ir à escola. Meu irmão e eu andamos para o campo. E nosso pai já está lá, trabalhando. Ele está carregando um tanque grande e pesado nas costas. Ele está pulverizando as plantas e as frutas para matar as pragas de cada colheita. Meu irmão e eu provavelmente somos muito novos para manipular. Mas ainda assim, nós ajudamos. Esta é a nossa forma de comer. E esprever por horas, eu fico competindo com o irmão para ver quem é o trabalhador mais dedicado do que aquele que não vai ajudar o nosso pai vai ter mais direito ao uso da nossa única bicicleta. Se eu não ganhar bicicleta, eu terei de caminhar 20 quilômetros da nossa fazenda até a escola. A volta da escola é ainda pior porque eu tinha de voltar correndo para conseguir chegar a tempo de jogar a pelada. Mas e se eu ganhar bicicleta? Então, eu posso ficar com as meninas. Eu posso colher bandelas no caminho e oferecer uma carona até a escola. Por 20 quilômetros, eu sou o cara. Então, eu trabalho duro para caramba e olho para o meu pai enquanto eu saio para a escola e ele ainda está com o mesmo tanque grande e pesado nas costas. Ele tem ainda um dia inteiro pela frente. Então, à noite ainda, há um pequeno bar que ele administra para ganhar um dinheiro extra. Meu pai foi um jogador incrível quando eu era mais jovem, mas ele não teve dinheiro para ir até a cidade grande e ser notável pelos olheiros. E então, ele faz questão de que eu tenha essa oportunidade mesmo que isso custe a vida dele. Até a escurece. Agora é domingo e nós estamos assistindo a jogos de futebol na TV preto e branca. Há um bombeio amarrado na antena para que nós possamos pegar o sinal da cidade que está muito distante. Para nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. Até a escurece. Agora, meu pai, eu estou me levando para a cidade com seu carro velho para que alguns olheiros possam me vejar. O carro entretenimento manual só com duas marchas. Devagar, muito devagar. Eu posso sentir o cheiro da fumaça. Meu pai, é um lutador. Eu tenho de ser um lutador também. Até a escurece. Agora, eu tenho 13 anos. Estou numa academia de futebol para jovens jogadores numa cidade maior e longe da minha família. Há 100 garotos rendidos no dormitório pequeno. É como se fosse uma prisão. Um dia, antes de eu sair de casa, meu pai me comprou um conjunto novo para jogar. Com isso, ele dobrou meu roupa. Até então, eu só tinha um conjunto. Levou o primeiro dia de treinamento. Eu pendulei meu conjunto novo no varal. Na manhã seguinte, tinha sumido. Alguém levou. Quando eu percebo que esta já não é mais a fazenda. Este é o mundo real. E a razão para esta mala de mundo real é porque a coisa é para valer aqui fora. Eu voltei para o quarto e eu estava morrendo de fome. Nós treinávamos o dia inteiro e não havia comida o suficiente no campo. Alguém tinha roubado as minhas roupas. Eu sinto saudade da minha família. E, definitivamente, eu não sou o melhor jogador por aqui. Dizem. Talvez eu seja o número 51 em termos de habilidade. Então, eu faço para mim eu mesmo uma promessa. Eu digo a mim mesmo. Você não vai voltar para a fazenda até você deixar seu pai orgulhoso. Você pode ser o número 51 em habilidade. Mas você será o número 1 ou 2 em força de vontade. Você será o lutador. Você não vai voltar para casa. Não importa o que aconteça. até ele escurece. Agora, eu tenho 18 anos. Estou contando uma das únicas mentiras que eu já disse no futebol. Eu estou jogando pelo Bahia no campeonato brasileiro quando o portão de olheiro vem até mim e diz o Sevilha está interessado em te contratar. Eu digo Sevilha? Maravilhoso. O olheiro diz Você sabe onde pegar? Eu digo Claro que eu sou indivíduo com a Sevilha. Sevilha eu amo. Só que eu não faço a menor ideia onde fica Sevilha. Pelo que eu sabia podia ser na Lua mas do jeito que ele diz o nome parece importante. Então, minto. Algum dia depois eu começo a perguntar por aí e eu descubro que o Sevilha joga contra o Barcelona e o Real Madrid e eu digo para mim mesmo agora só se for agora vamos. Ah, talvez escurece. Agora em Sevilha eu estou tão mal nutrido que os técnicos e os outros jogadores olham para mim como se estivessem de jogar pela equipe mais jovem. Eu estudo no meio dos seis meses mais difíceis da minha vida. Eu não falo em drama o treinador não está me colocando para jogar e pela primeira vez eu penso em voltar para casa. Mas então por alguma razão eu penso no conjunto que meu pai tinha comprado quando eu tinha 13 anos naquele que levaram e eu penso no meu pai novamente com um tanque grudado nas costas e espalhando veneno eu decido que eu vou ficar e aprender o idioma e tentar fazer alguns amigos. Assim ao menos eu posso voltar ao Brasil com uma experiência nova para quartil quando começa na jornada o nosso diretor passa a instrução a todos. Aqui no Sevilha nossa defesa não ultrapassa a linha do meio campo nunca. eu jogo alguns jogos chuto a bola por aí olhando sempre para aquela linha somente olhando para ela como um cachorro que está com medo de atravessar alguma linha invisível no quintal então no jogo por alguma razão ele apenas me solto e eu tento ser o mesmo e eu digo agora eu simplesmente vou ataque 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 fuselando como se fosse mágica e depois disso o técnico diz ok Dani nossa estratégia você ataca em poucos anos nós vamos de um clube que ficava na zona de arrebaixamento para levantar a taça da copa do velho para duas vezes até escurece meu telefone tocando é meu agente Dani o Barcelona está interessado em descontrazar eu não tenho que medir dessa vez eu sei onde fica o Barcelona este é o filme que roda na minha cabeça quando eu olho para o espelho antes de cada partida ao final antes de eu voltar para o vestiário eu sempre digo a mesma coisa para mim mesmo mano eu vim da puta que pariu estou aqui agora em real mas estou aqui bora eu posso imaginar as pessoas lendo isso perguntando-se por que é que eu estou dividindo esses segredos bem na verdade é que eu estou com 34 anos hoje 36 eu não sei por quanto tempo ainda eu já talvez 2 ou 3 anos e eu sinto que as pessoas não me coentendem tão pouco a minha história completa ainda eu vim para os eventos nessa temporada foi como se eu estivesse saindo de casa novamente eu fiz isso com 13 quando eu fui para a escola de futebol eu fiz novamente aos 18 e indo para a Espanha e fiz mais uma vez aos 33 e indo para a Itália outra vez eu estava com um cachorro no quintal e eu estava olhando a cerca invisível devo ir? mas eu não fui no começo dessa temporada eu quis ter a certeza de que os jogadores da Juve entendiam que eu respeitava a filosofia deles assim como a história do clube uma vez eu sinto a formação lida e com estados a respeito eu tentaria mostrar a eles minha força também um dia eu olhei para a linha do meu campo e disse para mim mesmo eu e bang agora ataque ataque e ok um pouco um pouco de leveza também o buffon ficará gritando comigo às vezes eu penso que a vida é um ciclo veja eu não consigo escapar desses sentidos basta eu tinha eu tinha o Messi na Juve eu tenho de bala os gênios me seguem em todo lugar eu juro um dia no treinamento eu vi uma coisa de bala que eu vi no Messi não é apenas o dom do puro talento eu tenho visto isso muitas vezes na minha vida é o dom do puro talento combinado com a vontade de conquistar o mundo não basta nós jogamos de memória na Juve é diferente é a mentalidade colegiva que nos levou até a final da Champions League quando o apetuar nós simplesmente daremos um jeito de ganhar não importa a dificuldade ganhar não é apenas um objetivo para a Juve é uma obsessão não há desculpas neste sábado eu tenho a chance de conquistar a 35ª taça em 34 anos de vida na terra a Juve perdeu a final para o Real Madrid por 4 a 1 Daniel Alves no momento tem 36 títulos esses dois conquistados pelo PSG seu atual clube é uma oportunidade especial para mim isso não tem nada a ver com a prova para a culpa do Barça que eles cometeram um erro ao me deixar de sair de lá eu sei que eles jamais vão admitir isso esse não é o ponto você se lembra quando eu contei a respeito da Academia de Futebol no Brasil quando eu disse a mim mesmo que eu jamais voltaria para a fazenda a fazer fazer meu pai ficar orgulhoso bom meu pai não é lá uma pessoa muito emotiva eu nunca soube quanto verdadeiramente aconteceu aquele momento de fazê-lo ficar de fato orgulhoso na maior parte da minha carreira ele estava em casa no Brasil mas em 2015 ele foi a Berlim para me ver ganhar final da Champions League pela primeira vez pessoalmente eu me lembro que após as comemorações pela conquista dos armados o Barça deu uma festa especial para as famílias dos jogadores nós tivemos que entregar o troféu para as pessoas que nos ajudaram a realizar nossos sonhos então eu me lembro que quando foi a primeira vez passei o troféu pelo pai e nós dois estávamos segurando posando para a foto então ele disse uma coisa que por ser um palavrão eu não vou reproduzir aqui exatamente com precisão mas basicamente ele disse algo do tipo meu filho é o cara agora e você quer saber ele estava chorando com o bebê aquele foi o grande momento na minha vida no sábado eu terei a oportunidade de jogar por troféu batido contra o oponente bastante oferecido como sempre eu estudarei o Cristiano Ronaldo como obsessão como sempre irei para a frente do espelho antes da partida e rodar o mesmo fio na minha cabeça até escurece e eu lembro dessas coisas minha cama de concreto o cheiro da terra molhada meu pai carregando o tanque de melena nas costas o caminho de 20 km até a escola um novo conjunto de roupas um varão de roupas vazio claro eu sim de Sevilha mano eu vim da puta que pariu e estou aqui agora em real mas eu estou aqui eu vim da puta que pariu eu vim da puta que pariu